E aí, tudo beleza? Hoje você chegou antes de mim, hein? Seja bem-vindo ao canal X-Projetos. No vídeo de hoje vamos fazer uma lixeira elétrica. A minha lixeira vai ser controlada via controle com fio. Mas você pode fazer algumas adaptações na sua lixeira para abrir ela de forma diferente. Você pode utilizar sensor de aplauso, você bate palma e ela abre, ela fecha com as palmas. Você pode colocar sensor também de presença, quando você chega ela abre. Ou você pode ir além, utilizando até mesmo ardoíno na sua lixeira. Eu fiz o projeto de hoje pensando na quantidade de bactérias que tem na lixeira e também pensando na saúde do ser humano e não ter contato com essas bactérias. Por isso eu adicionei aqui um controle. Se bem que o controle é com fio, a bactéria consegue andar pelo fio, mas você pode adicionar controle sem fio no seu projeto. Sem mais delongas, bora ver o funcionamento do projeto de hoje e em seguida a lista de materiais e a construção. Agora eu vou apertar aqui os dois botões pretos e olha só que legal a lixeira abrindo. Agora eu vou apertar aqui os dois botões vermelhos e olha só que legal a lixeira se fechando. E para fazer o projeto de hoje vamos precisar de seguintes materiais. De uma lixeira, desce quando a gente aperta aqui o pedal, a tampa levanta e a gente solta o pedal, a tampa baixa. Também vou utilizar esse drive que tem um leitor aqui no meio que ele corre, dependendo aqui da rotação do motor. Esse drive eu retirei de um DVD velho. Tem um vídeo no canal que eu desmonto o DVD, vou deixar aí para vocês verem. Um fio bem comprido no qual vamos ligar a lixeira ao controle. Um palito de picolé. E também vamos utilizar esse controle que eu já ensinei a vocês a fazer no canal. É um controle que faz o motor girar nos dois sentidos. O link do vídeo eu vou deixar aqui na descrição. Vou começar a construção fixando o nosso drive um pouco aqui para cima do pedal. De uma maneira que o leitor fique rente aqui com o pedal. Vou fixar mais ou menos dessa maneira. E vou utilizar cola quente para fixar. Você deve deixar o drive o mais certo possível e o mais alinhado possível aqui com o pedal. E reforce utilizando bastante cola quente. Não precisa economizar não. Agora vamos pegar aqui o leitor. Vamos abaixar ele completamente. Até que ele rele lá embaixo. E agora vamos abaixar aqui o pedal. E vamos manter ele abaixado. Vamos pôr o palito em cima do pedal. E rilando aqui no leitor. Agora vou fazer um furo aqui atravessando o palito e o leitor. Logo em seguida vou pôr um parafuso para ficar bem fixo. E ainda vou reforçar com cola quente. Essa ferramenta que eu utilizei para fazer o furo é uma micro retífica que eu adquiri do site GearBash. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Vou pegar aqui o fio. Vou ligar aqui no motor. Para garantir que esse fio não vai se soltar. Vou colar ele aqui na lateral com cola quente. Eu vou conectar o controle caseiro. Aqui no fio do motor da lixeira. Aqui eu vou passar um pouquinho de cola quente atrás do controle. E vou fixar ele na parede. Além dessa lixeira funcionar eletricamente. Ela também funciona manualmente. Caso acabe a pilha. Você pode apertar aqui com o seu próprio dedo. Se você gostou do vídeo de hoje. É muito importante que você vá ali. Deixando o seu gostei. Se você ainda não é inscrito no canal. Eu te convido a clicar aqui embaixo em inscrever-se. E em seguida gritar o sininho. Para você ficar por dentro de todas as novidades. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Valeu. Um forte abraço. Fui. Um forte abraço. Um forte abraço. Tchau. Obrigado.